E aí pessoal, voltamos aqui, continuando aqui, descobrindo outros mistérios do Egito Descobrimos que Darien tomou dano, suspeitavelmente e sumiu de novo putisticamente Agora nós descobrimos que vitória, o velho conseguiu, o Abdu conseguiu abrir a passagem secreta lá Onde ele estava preso, do outro lado da parede E conseguiu se chegar junto com ela E agora nós estamos aqui, vendo os altos mistérios que tem para lá e para cá Tem que tomar cuidado com esses negócios aí que com certeza vai tomar dano Deixa eu explorar o cenário para ver o que tem de bom Uma escadinha Sabe, hein Ah, não dá para descer por ali porque está podre a escada, né Então tem que acessar por aqui O que tem para cá? Tem outra porta Muito estranho Muito estranho Muito estranho, e aqui? O que é isso, meu pai? Eu vou fugir Eu estou esperando vir um monte de Lourezo velho desse buraco aí Outra porta Que bosta, hein Será que aqui é onde vai ter que colocar a estátua? O que ele está olhando? Vixe Vou fugir Primeiramente, vamos tentar resolver aquele Destrancamento de porta que tem lá em cima Acho que tem que empurrar aquelas peças, né Que está lá em cima Cada peça tem que ser empurrada até o seu buraco Por enquanto não me afetou Tem que acender no fogo, será? Estubreo Mistérios Vou passar por aqui Noéris Postbírio Mentira Pior que no Egito deve ser tudo assim mesmo, né Altas passagemzinha Altos mescanismo satânico Hiper eletrônico De mais de mil anos de De tecnologia secreta Aqui quando você empurra o objeto Nem precisa colocar pra frente Só você ir com o X E isso é meu medo Eu achei que eu ia tomar dano no ventinho Tomou o vento na saia Tomou o arrelha Xiliza, menina Abre a porta do meio Eita porra Uma pedrinha E outra portinha Misverme Cadê? Da outra beirada do outro canto Já pega logo, né? Não é meu Deus Escaravilho Agora lascou Quer dizer, escorpião? Pedrinha chique esta Estou gostando Vou querer para mim Agora subiu tudo Agora virei tudo Cuidado com o fogo O ventinho na saia Vamos ver o que tem aqui Pegue muitas metrancas Estou com medinho Agora vocês estão muito secretamente suspeitos Vixe Pela nossa esquerda Tem uma salinha pequena Pela nossa frente Tem uma salinha gigantesca Olha A salinha gigantesca É lá aquela tumba onde estava o escorpião Tá vendo que tem uma quebração na parede lá? Onde nós entrou E tinha um cadáver lá Estou em choque aqui Não quero Não, meu Deus O que é isto? O que é isto? Musiquinha grotesca Vixe Vixe Musiquinhas secretas Vai ter que matar o escorpião de novo Só me falta Aqui tem um Cada lugarzinho Quatro buracos Quatro buracos Para se colocar coisas E aqui está inacessível Então Vamos ver isto Aqui tem que colocar o escorpião Vixe Sofri Onde tu estás? Eu peguei, escorpião? Claro que não peguei Porque não tinha espaço Trouxa Ou será que peguei? E não usei? Ou será que eu usei sem saber? Deixa eu ver De cá De cá, né? Só que me faltava isto Só que me faltava isto Que burro, nem prestei atenção Vem aqui, velho Vamos Fazer umas esquemas Yare 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 Olha, tem bastante Vou ter que deixar o foguinho aí, né? Vou deixar essas balas aqui Porque nós não temos a metrata, né? Isso aí deixa Isso aqui acho que eu vou deixar também Por enquanto é só o que está tendo Já dá a minha crise de save Ai, ai Tu vêu? Tu vêu? Arigato Partiu Silent Hill Quero jogar Silent Hill 2, meu senhor Os caras já estavam reclamando do trailer O trailer saiu há pouco tempo Os caras estavam reclamando que mudou o sistema É porque pelo que eu vi do trailer A câmera ficou por detrás do personagem, sabe? Estilo Resident 4 E aí os caras estão reclamando disso Pois eu quero que todo mundo vá tomando rabo Porque eu achei muito lindo Tudo amei demais Tudo ali Quero para mim agora Estou muito em choque querendo E quero Kurokitawe também Porra, que não sei logo Tudo Está tendo escorpião Kurega Nanyo Leia a leitura, hein, menina Não estás lendo Aqui é o entalhe Ai, sabe errar tudo, hein? E aí Voltamos para o escorpião Vixe Vixe Assim que eu amo Assim que eu adoro Vai tomar no cu Filha de uma tetuda Não aguento mais essa vagabunda Será que essa filha da puta é chefe não? Vai tomar no cu Desgraça Olha que bosta Cadê o Darim? Sabe que o Darim está na tumbinha? Vamos lá me investigar Você está aqui? Ai Como eu sou burro Deixa eu ver o que ele tem para nós Muitas metrancas Pedrinha Que com certeza vou ter que usar Olha só Flecha explosiva E... Que isto? Ui Isso Bazuquias Não tem espaço para armas Só se nós trocar Vou trocar Vou trocar essa filha da puta Espera aí Nós temos quantas munição? 54 Então vamos ter que usar a bazucona Vamos ficar com essa bazuca Vamos entregar isto Por que ele está acessando Porra Porque ele já está lotado E eu estou lotado também Ai Trouxa Vou pegar tudo então Cadê as metrancas dele? Já peguei tudo? Deixa eu ver se eu acerto Essa puta daqui Tomei você tudo Tomei na espécie O ruim dessa arma é isso, né? Muito lenta Vou ficar escondida Filha de um atento dona Não me acerte, majitinha Me dá uma agonia De ficar escondido ali, sabe? Grite Filha da puta Tomei nas tetas Tomei na pituxa Tomei, majitona Quase me encapsulo a mente Rápido, carrega Abazucamento Toma, filha de uma vagabunda Se fudeste pela segunda vez Se essa puta não morrer Vou curar ele como? Enfimando essa pedra na bunda dele Só se for, né? Cadê o velho? Vem cá, velho Primeiramente Vou dar save, né? Porque vai que o planeta Resolve quebrar no meio E o Wi-Fi Começa a se corromper, né? E a luz fica totalmente eletrônica E o caixinha de energia Dá um choque na casa inteira Um curto severo E acaba a energia, né? Sempre pode acontecer Uma coisa dessa Muito, sabe? Grotesco O que que nós tem? Uma balgã Que eu acho que não vai ser muito útil Vou tirá-la Isto com certeza é bom E o resto é bom também O resto é tudo útil O que mais? Nós vai deixar com o velho Mais nada Mas pode pegar isso, né? Deixar essa bazucona com ele E ele tá com duas Então vamos pegar uma, então Deixar a bazucona com ele, né? O que mais? Fecha de fogo Bloquinhos quadrados Acho que eu vou levar isto E ele só tem munição dessa E nós não temos munição dessa, né? Pegamos dez Esse é o meu maior medo Me deu outro save, velho Por causa desses Nós não chegamos a usar aquela Aquela pedrinha que nós Tava com o darinho, né? Porque eu acho que Quando nós pegou a pedrinha Nós ficou preso aqui Agora nós vai ser capaz De utilizar em outro canto a pedrinha Super misteriosamente Deixa eu ver Nós veio de cá Aí nós veio de cá E que a portinha severa que se abriu Vamos revoltar tudo Para ver o que tem por aí Aqui tinha uma portinha Olha só Uma brilhação severa E agora? Uma brilhação altamente secreta Qual desses buraquinhos Iria utilizada? Agora lascou Nós só tem um Um botão foi aberto Um rastro de chão foi feito Oxe Que loucura esta Uma rastro de chão Com uma empurração Estranho Será que eu coloquei no lugarzinho certo? Eita Muita sorte né Ter colocado no lugarzinho certo Tacou fogo na pedrinha? Sabe fazer uma curva Ah não apareceu uma pedrinha Que serpente Super satanisticamente Será que nós vamos ter que colocar aqui? Olha que maléfica Estúvel Não está funcionando Será que eu posso pegar de volta? No eres postibiro No eres postibiro Vamos ver aqui O que acontece Nós vamos botar aqui Estúvel No eres postibiro No eres postibiro Revoltavavelmente Vamos revoltando Aqui demos a volta E se nós voltar pra cá? Aqui é o começo Que o Dari veio né? Estou com medinho Estou com medinho Voltando pra cá Nós viu todas as portas Será? Olhando o mapa Não dá pra ver né? Porque o mapa não é Mexível Acho que tinha uma porta lá atrás Que nós investigou Que nós já foi agora Quer dizer uma porta Que nós não mexemos Porque não tinha como abrir né? Será que aqui embaixo Tem uma porta? Vamos olhar a minha dela Ai meu Deus Não tem lugar pra colocar Essa pedrinha Luiz o velho Está com bug Luiz o velho Está com bug Ah meu Deus Ai tem uma parte de baixo Lá embaixo né? Olha o velho Me olhando Verdade Abriu uma tumbinha Logo que eu desconfiei Que ia aparecer Mil quilos de lourinhos No velho né? Bem que eu falei Está muito na cara Que aconteceria isso As puta Estão me olhando E eu em choque Estou ficando Vou fugir E estou Tenta passar correndo O velho está vindo Corra mal de tona Não fique parada Já estou mudando na saia Me fudi Me fudi grandemente Sai filha De uma Tetudinha Deixa eu me ver Cadê Sofri Ô puta Lesada Vagabundo Mamada É burra demais Deixa eu entrar aqui E voltar Para ver se os capetas Some Vamos ver se os capetas Deu reload Lá de onde eles estavam Música é demais Tomaram reload De trouxas Vou fugir Aqui é a tumbinha Que abriu Aqui Será que é aqui? Trouxa Estubrick 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 Tu velho Acho que vou gravar por aqui mesmo Vou encerrar por aqui mesmo E é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero ter um gostado Um abraço para todo mundo E fui embora E chega E tchau E os veios também E não E tchau